Sobre esse negócio da escala 6x1 aí, o MC Bean resolveu falar também, lembra do MC Bean, do BBB? Pois é, ele fez ali um comentário se posicionando a favor do projeto da deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo. O funkeiro compartilhou ali um relato pessoal, algo sobre ele mesmo, contando Os que é contra o fim da escala 6x1 devia trabalhar sábado e domingo recebendo salário mínimo e tendo que levar almoço de casa, começou ele. E ele disse, já trampei na 25, saí às 6 da manhã, voltava à meia-noite, dia de folga, só servia para dormir. Sei na pele como é, tem que protestar mesmo, tem que lutar mesmo pelos direitos, povo tá é certo, disse aí o MC Bean. A postagem dele repercutiu alguns comentários ali, né, o apoiando, dizendo, fala mesmo Bean, quero ver quais cantores vão se pronunciar. Outro disse, os moleques que defendem 6x1, a maioria das vezes, sequer trabalham. E, enfim, né, gente concordando em sua maioria, né, os seguidores do Bean conhecem a história dele, a maioria concordou com o que ele disse. Você tem alguma opinião formada sobre essa PEC aí, né, da escala 6x1? Comenta aí.